Música Nós estamos aqui agora com o nosso amigo Wilson Dias, que é presidente da CAR e que vem hoje, está aqui inaugurando o CETAF, aqui no território do Recôncavo. O Wilson, além de tudo, é um homem do Recôncavo, né? Filho do Recôncavo, presidente da CAR, companheiro dos movimentos sociais, da economia solidária, da agricultura familiar. E nós gostaríamos disso, de ouvir as suas impressões sobre essa inauguração e os compromissos da CAR para o território do Recôncavo. É isso aí, Bahia. É uma oportunidade que a gente tem de estar mais próximo dos nossos beneficiários. A gente estando inicialmente em Cruz das Almas, no CETAF, depois no momento imediatamente posterior, nos CEMAFs em cada município, a gente tem a possibilidade de ter ali um conjunto de informações e serviços para fortalecer a agricultura familiar. É nos CEMAFs e nos CETAFs que o agricultor vai saber como tirar um ADAP, como acessar um crédito, como ter um água indústria, como ter um trator para a sua comunidade. Enfim, como ele pode dispor de um conjunto de serviços e ações do governo do Estado de forma mais próxima. Tirando as dúvidas ali mesmo, podendo ali mesmo fazer todo o diálogo necessário para que esses benefícios das políticas públicas cheguem nas suas comunidades rurais. Nós, do Reconco, sabemos da importância da CAR. A CAR é uma empresa que é extraordinária, já presta relevante serviço. Em Sapé-Sul, por exemplo, em Mascarenhas, a gente costuma dizer que tudo o que nós temos de infraestrutura no nosso município foi feito pelo programa Produzir. Agora, com o novo Bahia Produtiva, nós do Reconco continuaremos, os outros municípios poderemos contar com o apoio da CAR e da CETAF para nós ampliarmos essa infraestrutura. E agora, muito mais voltada para a questão produtiva e de comercialização? Claro, e a tendência é essa. E no CETAF aqui de Cruz das Almas, já no próximo mês, nós vamos ter um técnico aqui, um assessor territorial do Bahia Produtiva, que não vai só estar em Cruz das Almas, mas também percorrendo todos os municípios, esclarecendo como é que é possível ser beneficiário de uma das ações do projeto Bahia Produtiva. Nós vamos estar trabalhando com oito cadeias produtivas, mais estratégicas da agricultura familiar, vamos estar trabalhando com os projetos sócio-produtivos ambientais, que aí é um leque maior de opções. E esse projeto, se o Produzir já foi importante para as comunidades de Sapé-Sul, como você falou, vai depender então de como essas comunidades, não só desse município, mas dos outros aqui do Reconco, vão estar se organizando para participar do Bahia Produtiva, porque a porta vai ser mais larga. Nós vamos ter um volume muito maior de recursos disponibilizados para o desenvolvimento de todos esses projetos, desde aqueles que precisam ter assistência técnica nas comunidades, ao fomento à produção, como também à instalação de água indústrias, à facilidade nos canais de comercialização, enfim, um conjunto de serviços vão ser colocados à disposição dos agricultores e das suas organizações. Tudo vai ser feito através de editais. Somente nesse próximo mês nós já vamos lançar quatro editais. Esses editais vão ter um valor total de 105 milhões para começar. E cada projeto que as associações vão apresentar, de 40, 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil, vão ter regras a depender de cada cadeia produtiva. E aí nós vamos receber todas as inscrições de forma eletrônica. Vai ser importante que nos municípios, os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável estejam funcionando, porque lá é que vai ser a porta de entrada desses projetos. Todos eles também, uma vez apresentados e analisados dentro dos conselhos municipais, também vão passar pelos colegiados territoriais, que também vai sofrer aí uma análise e vai ter uma pontuação. De forma que a gente quer que em todo o estado da Bahia a gente contrate ainda esse ano algo em torno de 500 projetos. E a gente espera que desses 500, pelo menos aí uns 20, 30, 40 projetos, seja aqui do território do Recônca. Nós agradecemos muito essas informações de nosso amigo Wilson Dias. e quero aproveitar para convidá-lo para a inauguração de uma unidade do edital da KBNDES, que a Associação de Canabrava participou no ano passado e que está com a obra concluindo agora e possivelmente no final do mês nós vamos estar prontos e nós gostaríamos de contar com a sua presença e de toda a Secretaria para inaugurar essa grande unidade de produção de biscoito. Um abraço a você, Wilson, e nossa despedida. e dizer que na segunda-feira nós estaremos lá, já começando a cobrar de você um pouco dessa sua fala aqui. Um abraço, Bahia, e a todos os espectadores aí da TV Sai.